O príncipe cantava alegremente, o príncipe Até que a bruxa o transformou em um sapo Cantava perto do som do coaxar do sapo E também ao som de um alaúde imperial Mas mal sabia o coitadinho De seu destino, seu caminho Que ao cair daquela tarde Já era tarde pra voltar E o palácio do seu império, o príncipe imperial Viu transformar-se num pântano verde de sapo Que coaxavam alegremente Na noite linda com a lua E o príncipe no fundo da lagoa Tentava seu principado encontrar A realidade é que o príncipe sapo Tira o sapo, tira o príncipe Era um príncipe sapo a coaxar Coaxamento, tristonho, mergulho do príncipe sapo No fundo daquela lagoa real Achou brilhante brilhando Um anel de brilhantes realmente imperial Com achamento do anel real O príncipe sapo passou A lua tentando seu dono encontrar E assim se passou a lua E logo que raiou o dia O príncipe viu que era um sapo Com um anel pra entregar Teve medo principalmente Ficou tão triste Que o príncipe sapo começou a secar Se pôs ao sol e naquela noite Parou de respirar O anel sobre o seu corpo Brilhava de sol e de lua Se coroava de luzes De anel o príncipe morto Enquanto isso do outro lado da lagoa A linda, nobre, menina, princesa se lembrou Que seu anel de brilhantes De seu dedo se perdeu E teve medo principalmente Ficou tão triste Que a bela princesa menina Começou a secar Se pôs ao sol e naquela noite Parou de respirar Sem anel sobre o seu corpo Sem brilho de sol e sem lua Sem coroa e sem luzes Bela princesa apagou